Você sabia que um pneu pode levar até 600 anos para se decompor na natureza? Então, por que não aproveitar para fazer lindos vasos para plantas? Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal! O primeiro passo foi fazer um trançado de arame, para fazermos a base do vaso. É importante para fixar depois a massa de cimento que vamos colocar neste vaso. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Então, feito este trançado de arame, cortei um disco de papelão, coloquei dentro de um saco plástico para não umedecer com a massa de cimento. Coloquei aí nesta parte, que será a base do vaso. Encaixei aí uma bacia para dar altura. E assim temos já pronto para acrescentarmos a massa de cimento. Então, vamos preparar a massa de cimento mais leve, que é o concreto leve, com isopor. Então, coloquei duas medidas de areia, uma medida de cimento e acrescentei três medidas de isopor triturado. Mas, se você quiser fazer aquela massa que eu costumo fazer com argamassa AC3, fique à vontade. Essa é apenas uma opção para quem não tem a argamassa, ok? E acrescentei aí 100 ml de cola branca PVA. Água o suficiente para fazermos uma massa bem consistente. E aí é mexer, misturar, misturar, misturar. E veja o ponto da massa. Não pode ficar muito mole, senão vai ficar derramando para as beiradas, né? Aproveitei e já fiz também a massa para os pés do vaso. Tem que ser uma massa mais resistente. Nessa massa, usei duas medidas de areia, uma medida de cimento e uma medida de pedrisco. Aquelas pedrinhas bem miúdas. Misturei bem, acrescentei água até o ponto de atingir uma massa bem resistente. Para o fundo do vaso aí, usei a massa de cimento isopor, pois quero que fique bem leve. Então, observe que a massa é tipo farofa, é uma massa bem consistente. Preenche aí os pés do vaso. Fiz os pés do vaso com copos escartáveis, mas você pode utilizar aquelas garrafas PET de 2 litros, cortar e usar o fundo da garrafa para fazer os pés do vaso. Também fica bem interessante. Acredito que até ficaria melhor que esse. É que no momento eu não tinha garrafas PET em casa. Encaixei os pés do vaso e um pedacinho de arame para ficar mais resistente. Fiz os buracos para drenagem de água. E aí é só aguardar a cura do cimento. Fui colocando água, mantendo sempre úmido. Você pode deixar assim por 3 a 5 dias. Eu prefiro mais tempo. Então, depois de 5 dias, é que desenformei esses vasos de pneu. Então, tirei a bacia. E aí, veja como ficou por dentro. Fica com alguns buraquinhos. Então, é importante fazer um bom acabamento também nesse interior do vaso. Pois esses buraquinhos podem ocorrer infiltrações e danificar esse vaso em pouco tempo. Então, aí acrescentei mais uma massinha só de cimento e areia bem fininha. Uma medida de cada. Pode colocar a argamassa AC-3, se preferir. É uma fina camada só para tapar aqueles buraquinhos. Guardei secar e fiz a pintura. Para isso, usei a batida de pedra. É um produto muito barato que você encontra em lojas de materiais para construção ou em lojas que vendem tintas. E é um produto muito versátil. A base de água. E serve como primer também. Tem uma boa fixação no pneu. Depois, então, pintei com a tinta latex PVA na cor branca. E aí, vamos à nossa arte. Cortei esses pedaços de tecido estampado. E vamos preparar aí uma termolina caseira. Usei 100 ml de água, 100 ml de álcool, 100 ml de cola branca PVA. Misturei bem. E aí, vamos colar esse tecido no pneu. Então, coloquei o tecido dentro dessa bacia com a termolina. E aí, é só colar no pneu. Vou passando a mão, alisando, pois quero que o tecido entre em todos os orifícios, todas as cavidades do pneu. É importante que ele siga toda a textura do pneu, que ele preencha toda a textura do pneu. Depois, apliquei mais uma camada dessa termolina. Aguardei secar. Depois que secou, então, pintei essa parte superior que estava branca com a tinta acrílica azul celeste, que é a cor mais parecida com o fundo do tecido, né? Essa cor de fundo. Pintei essa pintura, então, na parte superior e inferior para igualar com a cor do tecido. Aguardei secar. E depois, apliquei a resina acrílica à base de água. É importante aplicar de duas a três camadas de resina acrílica à base de água, aguardando o intervalo de secagem de quatro a cinco horas entre uma camada e outra. Fé para manter um sorriso no rosto, para brindar a alegria. Fé para hoje e para todos os dias. Tenha fé. Dias melhores virão. E feito o vaso, só fomos fazer mais um detalhe aí na junção da parte de tecido, né? Com a parte do pneu. Poderia colar esse fio de sisal, esse cordão de sisal grosso, mas optei por esse emborrachado EVA. Eu cortei assim, imitando uma cianinha, e colei com cola instantânea. É importante colocar a cola em todos os cantinhos, para que não fique arrebitando, né? Que fique bem certinho no pneu. O emborrachado EVA é bem resistente, então vai ficar aí muito bem. E olha, foi apenas um detalhe, mas já dá um outro destaque. Comente aí se você está gostando deste vaso de pneu. Eu estou amando. Ficou incrível mesmo. E olha aí. Com todos os detalhes prontos, optei por deixar os pés do vaso na cor do cimento. Mas você pode pintar se preferir. Muito legal, né? Você gostou? O que você faria de diferente neste vaso? Se você pintaria esses pés, ou deixa-se mesmo na cor do cimento? Se você quer saber como eu fiz este outro vaso, fique atento, porque em breve vou publicar o vídeo com passo a passo. Também ficou lindíssimo. Aproveite para fazer esses lindos vasos. Pois um pneu na natureza causa vários problemas para a saúde, do meio ambiente e para a nossa saúde também. Então compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder em todas as suas mídias sociais e ajude a divulgar este trabalho. Assista meu último vídeo. Também ficou incrível. E muito obrigada por ficar comigo até o final. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí